Fala, tubarões do mercado! Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal TubarãoBetcoin. Aqui a gente traz o melhor das análises e das notícias. Hoje é quarta-feira, 4h07 da tarde, e vai rolar uma atualização na Binance no dia 15, amanhã, 2h da manhã, horário UTC. Isso aqui, em horário de Brasília, vai ser hoje, às 11h da noite. Então, preste atenção, e a atualização vai demorar cerca entre 6h a 8h para ser concluída. Então, quer dizer que entre as 5h às 7h da manhã, amanhã, que vai ficar pronta essa atualização. Teve até gente no grupo do Tegra me perguntando se é isso que está fazendo o preço do Bitcoin cair. O que eu posso falar é o seguinte, que vai haver uma diminuição no volume, porque boa parte do volume de todo o Bitcoin, de todas as criptomoedas em si, boa parte do volume está na Binance. Mas não é o principal motivo que está fazendo o preço do Bitcoin cair. Não, está caindo porque o Bitcoin está dentro de um canal de baixa, e no price action, qualquer ativo que está dentro de um canal de baixa, ele tende a estar caindo. Então, não é essa manutenção aqui que vai fazer o preço do Bitcoin derreter, pessoal. São outros fatores. Manutenção acontece, não tem como impedir isso aqui. É normal. As exchanges passam por mudanças e ela tem que ficar sempre melhorando. E isso acontece, tá? CoinMarketCap, 267 bilhões de dólares. Então, caímos bastante. Outro dia eu estava gravando vídeo aqui para o canal, estava 309 bilhões. Então, praticamente 50 bilhões saíram. Volume nas últimas 24 horas, 59 bilhões. Dominância do Bitcoin deu uma caidinha, 68,4. Destaque aqui para XRP, menos de 10,59%. Que derretimento, hein? E segue aqui a maioria no sangue, pessoal. E agora vamos ao gráfico do Bitcoin semanal. MACD já está aqui, com a boquinha já apontando para baixo. Instagram diminuindo, mostrando fraqueza no movimento. RSI também está em tendência de baixa. E tem muita gente reclamando aí, ah, o Bitcoin está caindo. Por quê? Porque enquanto estiver nesse canal de baixa aqui, o Bitcoin vai estar caindo. Não adianta, pessoal. Por isso que eu falei, por isso que eu estou batendo bastante na tecla, que enquanto a gente estiver embaixo desse canal de baixa, vai ficar péssimo. Não tem para onde fugir. Vamos agora para o gráfico de um dia. Vamos ver os indicadores. Linha MACD já cruzou de cima para baixo sobre a linha de sinal. Isso aqui é péssimo. Mostrando força vendedora. Já até apareceu aqui, ó, um histogramazinho vermelho, tá? RSI também está em tendência de baixa. E agora vamos aos gráficos de 4 horas, que tem uma coisa muito interessante aqui, que poderá estar segurando o preço do Bitcoin, que é o quê? Que é essa LTA aqui, ó. A gente teve um toque aqui, depois vários aqui, depois vários aqui. E agora o Bitcoin, ó, está se encaminhando para tocar nessa LTA. Então aqui, bem provavelmente, será uma zona de proteção do Bitcoin, tá? Então aqui será uma zona bastante legal que o Bitcoin poderá estar segurando. Lembrando que tem suporte aqui, meio fraco, porque eu gosto de colocar suporte e existência em gráficos menores de 15 minutos, para a gente fazer scalps. Mas esse tipo de suporte e existência não são muito fortes. Se a gente for ver aqui, depois dessa LTA, uma grande zona de compra, de proteção, seria aqui em torno de 9.100 dólares a 8.800 dólares. Então essa região aqui será a nossa zona, zona de possível proteção do Bitcoin. Mas a gente ainda está muito longe, a gente tem que estar rompendo essa LTA e esses outros suportes aqui que eu coloquei, que são um pouco mais fracos, são suportes e resistentes, são suportes e resistentes para a gente estar fazendo scalping, tá? Coloquei também essa LTB aqui, vou até mudar de cor, vou botar vermelho para não confundir. A gente tem essa LTB aqui também, que o Bitcoin tem que estar rompendo. E essa aqui também, tá? Agora, se rompemos essas duas LTBs aqui, aí sim o Bitcoin poderá estar buscando esse patamar aqui de 12.000 dólares e logo depois aqui em 13.000 dólares. E essa resistência aqui, se o Bitcoin passar, será um fator decisivo. Porque como eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui no gráfico da Bitstamp, que a gente consegue estar observando melhor. Tracima Fibo aqui. Depois a gente tem essa resistência aqui, bem em torno de 61% de Fibonacci, zona de ouro que o Bitcoin tem que estar passando. E coincidentemente, a gente ainda tem essa LTB aqui, pessoal. Que isso aqui, o Bitcoin tem que estar rompendo, tá? Isso aqui é uma zona chave porque é 61% de Fibonacci e ainda tem, se a gente for ver, essa LTB aqui. Vamos para o gráfico de 15 minutos agora para ver o que a gente consegue estar observando. A gente tem esse suporte aqui, tá? No gráfico do Bitcoin, de 15 minutos, em torno de 10.100 dólares. Se caso a gente não aguentar, a gente já vai parar aqui, em torno dessa LTA, que coincidentemente está bem, ó, junta aqui. Então é uma zona forte de proteção. Bom, agora sem romper, próximos alvos, 9.600 dólares. Depois, 9.400 dólares. E depois, a gente finalmente vai ter a nossa zona mais forte aqui, que é em torno de 9.100 a 8.800 dólares. Voltando aqui para o gráfico da Bitstamp, eu gosto de ficar intercalando assim porque um gráfico está mais limpo, o outro está mais sujo. A gente ainda está em cima dessa média móvel aqui, exponencial de 21 períodos. Ou seja, a gente ainda tem margem para estar vindo buscar essa zona aqui de proteção. E se formos traçar aqui o canal agora, no gráfico da Bitstamp, a gente coincidentemente também, ó, consegue estar vendo que o fundo do canal já está, já foi rompido pela média móvel. Então essa zona aqui é uma zona de proteção também no Bitcoin. O que eu falo é o seguinte, está rolando um sinal ambíguo que ao mesmo tempo que a gente está ruim, a gente também está bom. Porque num cenário mais macro, enquanto a gente estiver acima dessa média móvel aqui, de 21 períodos no gráfico semanal do Bitcoin, que é essa faixa aqui amarela, a gente ainda vai estar num cenário bom. Porque como a gente consegue estar vendo aqui, sempre que o Bitcoin se mantém acima, o Bitcoin tende a estar subindo. E quando está aqui embaixo, ele tende a estar caindo. Então, numa visão mais macro assim, o Bitcoin ainda está bonito. E agora, vamos à notícia bombaixa que sendo o mercado, CVM proíbe Atlas Quantum de oferecer seus serviços. Então parece que está rolando aí, CVM está batendo na tecla da Atlas Quantum, mas parece que ela não vai encerrar os seus serviços não, pessoal. O que rolou é o seguinte, em sua página oficial do Facebook, a Atlas informa que vai deixar de oferecer os serviços de arbitragem através de publicidade. Porém, a arbitragem continuou funcionando e nada mudou em relação aos saques que funcionaram normalmente. Então tem um problema muito grande aí do pessoal que investe na Atlas. Inclusive, é uma coisa que eu percebi também, que muitas pessoas estavam pedindo, estavam desconfiando de investir, porque nunca teve uma auditoria confiável feito por terceiros. Então como é que ela vai provar que está fazendo 1%, 2% ao dia? Então realmente é meio estranho, né? Se realmente fosse uma empresa transparente, ela ia estar fornecendo lá no site mesmo para todos os clientes, para todos os investidores estarem ali fazendo download do arquivo e ver realmente o que está rolando por trás dos bastidores. Isso aqui realmente é uma coisa que ficou muito pé atrás e não sei a respeito de vocês, investidores, mas para mim, muita cautela nisso aí, tá? Então entre no grupo do Telegram, o grupo está muito bom, baixe o e-book A Bíblia do Gerenciamento de Risco, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e esmaie o like. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.